Música Termina nesse sábado o horário de verão, amanhã quando o relógio marcar meia noite, quem mora nos estados que aderiram ao horário devem atrasar os ponteiros em uma hora. A medida durou 126 dias e foi tomada para economizar energia. Segundo o operador nacional do sistema, a economia deve chegar a aproximadamente 278 milhões de reais. De Brasília, Leandro Alarcô.